Olá, amigos investidores, tudo bem com vocês? Hoje é 16 de novembro de 2020, 8h43 local, 9h43 Brasília. Espero que você esteja muito bem, seja muito bem-vindo ao nosso Giro Matinal, um panorama rápido sobre os principais mercados do mundo. Bom, vamos lá. Para você que não me conhece, meu nome é Luciano Souza, sou engenheiro mecânico e professor particular de investimentos. Seja muito bem-vindo ao canal. Não se esqueça de curtir, se inscrever, compartilhar o vídeo nas suas redes de contatos. E para você que deseja participar do grupo fechado, imersões ou aulas particulares, entre em contato pelo número na sua tela. Sem mais, bora lá. Pessoal, nesse momento temos aí o SP500 Futuro, trabalhando em alta de 1.07, deu uma baita esticada com o anúncio da Moderna de que a vacina tem prevenção de 94.5%. Isso é uma notícia muito boa. Temos aí Dow Jones subindo 1.70, Nasdaq caindo 0.40. Pô, professor, por que a Nasdaq está caindo? Rotação, pessoal. Veja que quando você tem uma pandemia, um cenário de pessoas em casa, um cenário de lockdown, um cenário de incerteza, as pessoas acabam consumindo muito mais eletronicamente. Ponto para a Nasdaq. Já quando você tem a provável vacina saindo, você tira o fluxo desse nicho online e traz para o nicho físico de volta. Isso se reflete muito porque o Dow Jones é o que mais estica, dado que o Dow Jones são as 30 maiores indústrias dos Estados Unidos. Então, eis aí a motivação. E aí nós temos aí, se não agora acabaram de iniciar os leilões, o VIX em alta de 1.07, DXY estável, petróleo subindo 3.77%, ouro caindo 0.63. Europa trabalhando em alta firme, novela do Brexit foi prorrogada pelo Boris Johnson. E também tivemos essa noite um tratado comercial na Ásia envolvendo 14 países que envolvem redução de taxas, abertura de comércio e tudo mais. Então, realmente notícia muito positiva lá para a Ásia. E por sinal, lá fechou muito bem, tá bom? Pessoal, falando aí do DXY, temos aí o dólar trabalhando misto em queda contra o euro, contra a coroa sueca, em alta contra o franco suíço, contra o yen japonês, contra a libstelina, em queda também contra o dólar canadense. Contra os emergentes, baixa generalizada, destaque para o real, que é a moeda que mais se valoriza neste momento, contra o dólar. O dólar em queda de 1.34% contra o real nesse momento, tá bom? Falando do fluxo, pessoal, na sexta-feira, gringo comprou 1.258 contratos, no dólar comprou 8.403 contratos, nos juros compraram 33 mil contratos e no Mercado à Vista, no dia 11, na quarta-feira, compraram mais 2 bi, né? Só esse mês já estão aí com saldo de 15 bi, na segunda foi 4,5, na terça foi 4,900, na quarta 2 bi e pelas minhas contas, quinta e sexta eles também compraram. Provavelmente, semana passada foi a maior semana de entrada de fluxo capital estrangeiro da história, tá? E falando no noticiário corporativo, o que temos aí? Hoje, nada, o noticiário corporativo está bem limpo. Lembrando que hoje é vencimento de opções, então é normal o mercado ficar travado aí até depois do almoço, tá bom? Um forte abraço a todos, quem com Deus, um ótimo dia. Vamos que vamos, time. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!